E aí galera, tô de volta aqui, os trancos e barrancos, primeiramente o celular pifô, eu uso ele pra gravar né, e, é, segundamente falando, eu fiquei doente e ainda estou. É, infelizmente peguei uma bactéria desgraçada, que não adiantou tomar essa merda aqui, uma semana, né, não adiantou, e eu tive que começar a tomar outra coisa. Acho que tá de cabeça pra baixo, tive que tomar essa bosta aqui, não adiantou. Aí, agora, tô tomando essa merda aqui, tá vendo aqui, então, também, claro, junto com o anti-inflamatório aqui, ó, de clofenaco, essa bosta aqui. Aqui, no nome de Poltax, Poltax de clofenaco. E, parece que não tá adiantando, né, também, mesma merda, eu tenho que voltar lá no, no UPA, infelizmente sou pobre, tenho que ir no UPA mesmo, se foda. Fazer o que? Engraçado, o nego já me perguntou na live, pô, caralho, você é rico? Porra, quem me dera? E foi quando eu tava sem o celular, pô, eu falei, pô, se fosse rico, eu tava comprando o celular agora, velho. Pô, então, eu tinha, tinha me internado pra ver se, se já opera essas amígdalas aqui, é, ver se pelo menos só, só tem faringite e nunca mais amidalite. Que tal os dois? Tá uma bosta. Fazer o que, né, galera? Ah, por que você não comprou balinha? Balinha, vai chupar balinha de berzocaína. Quer dizer, que essa porra não adianta não. Até essa aqui eu tentei, é boa, também não deu. Uma merda, uma merda. Nada adiantou com essa, essa bactéria do mal. É, a gente não come, a gente não bebe água direito, a gente não faz porra nenhuma. Entendeu? Só dá vontade de morrer logo, porque não melhora, não fode nem sai de cima essa porra. Então é isso, aí tem que ficar forçando e parece que quem tá bebendo lava. Bebendo lava aqui, ah. Ah, saco, não dá não. Então, aí o que que eu fiquei fazendo, né, quando tava doente? Eu não tinha saco pra jogar videogame. Todo mundo viu que eu sumi. Ainda tô meio assim, né, não tô aparecendo muito não. Ah, mas deu pra assistir algumas... Algum tweet, né, algumas... Eu, eu pude assistir o Mr. Slash BR transmitindo o The Elder Scroll Online. Deu pra ver. O problema é uma falta de paciência pra jogar, dor de cabeça, essas coisas, né. Mas deu pra ler uns mangazinhos. Então, é... Venho aqui pra vocês sugerir... Um mangá muito bom que uma amiga me emprestou. Fabiana. Tá aqui, ó. É um dos melhores... Animes que eu já vi também. Berserk. Que é o número um, ó. Vale a pena, galera. Se puderem ler, muito legal, o Espadachim Negro. A história de Gats. É um cara que leva um estigma no pescoço. Esse estigma parece... Atrair... Vários... Vários espíritos. Vários seres... Monstruosos, zumbis e... Tudo mais. E... A história... Se... 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 Se baseia num mundo medieval. Né... No mundo de trevas. Onde demônios... É... Fazem pacto com as pessoas e invade o corpo delas. Ao mesmo tempo dá poder. Invade o corpo delas e quase toma a mente delas. E fica ao mesmo tempo, assim... É... Utilizando da... Do corpo, mas não se mostra totalmente e tal. E o... Gats, ele... Vai especificamente... Em busca de algo que eu ainda não descobri direito. Mas parece que ele tem a ver com esses tipos de... De... De pactos aí. Ele tem um símbolo aqui. Isso é interessante, a história. A minha amiga me emprestou o 1. O 2. Aqui o 2. Ele tem um braço... Robótico, né? Ele pode atirar... Setas, né? Vamos ver aqui no 1. E ao mesmo tempo pode atirar... É... Míssel, né? Tipo uma... Uma bomba explosiva. Alco química. Esse aqui é o 3. A galera é muito foda. Nossa, é um dos... Mais foda que o Jari. Vale a pena. E no... No meio do... Da história, ele encontra um... Um... Um elfozinho. Uma... Tipo uma fadinha. É engraçado. Tá aqui, ó. Uma fadinha aqui. Ele se fode todo lá. Mas ele... Ele sozinho combate um monte de gente. Um monte de exército sinistro lá. O cara é picas. O cara é picas. O cara que desde... Desde que criança lutava com a espada maior do que ele. Ela se acostumou. Então, olha o tamanho da espada da criança que ele usa agora. Olha o tamanho da criança aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, ó. Olha ali, ó. Cê é doido. Muito bom, né? Vale a pena ler. As cenas de lutas são maravilhosas. Tá aqui um... Um dos demônios, ó. Verdade, né? Pluck. Quando ele se... Revela, ele perde totalmente a forma humana. Tá aqui mais um splash pagezinho maneiro dele aqui, ó. Tá aqui mais um splash page. Não sei se dá pra ver ele nenenzinho aí. Parece que ele nasceu assim. A mãe foi enforcada ele aqui, ó. O nenenzinho aqui, ó. Pi, pi, pi. Ele nasceu assim. A mãe morreu, ele... Ploft. Caiu. Cruel, né? Agora... Se você é daqueles juvenis, leite com pêra, não tem, não é nem acima de 12 anos, eu não aconselho ler isso, gente. Uma vez que o indivíduo ler um negócio desse fica assustado, fica traumatizado, porque é que a sangue carnificina mata rindo e morre rindo se bobear. Então... Não... A dica que eu tenho aí pra vocês... É... Não leia se você for... Muito novo, não é recomendado. Tem a própria indicação aqui. Tá? É... E sem falar também que eu li Só uma menção rápida Esse monstere aqui História de um médico É aquele Chega a questionar A própria profissão Por causa de uma coisa muito sinistra que aconteceu Mas eu não vou falar mais hoje Valeu galera Um grande abraço Vou ver se no próximo vídeo eu falo Sobre o monstere Valeu, espero que tenham gostado Dá o like aí Vamos voltar a fazer Reavivar a chama Do canal Mesmo doente eu não vou desistir Espero que vocês me ajudem Valeu